Isto é para todos Ainda se lembram daquele último dia Que disseram adeus à casa onde moravam E aos vizinhos e à sua freguesia Deixaram atrás aqueles que os amavam Agora vamos voltar, vamos agora abraçar Tudo o que lá ficou Já tem coisas diferentes, mas vamos todos contentes Como se nada mudou Agora vamos voltar, vamos agora abraçar Nossa família e vizinhos Vamos fazer uma festa, o tempo que nos resta E celebrar juntinho E aqueles amigos, aqueles que não voltaram Não se perde a fé de visitar E aqueles que no coração levaram Vem das lembranças do seu belo lugar Isto é a história de todo imigrante Aquela saudade que fica a ferver Mas volta à casa e naquele instante Começa logo o coração a encher Agora vamos voltar, vamos agora abraçar Tudo o que lá ficou Já tem coisas diferentes Mas vamos todos contentes Como se nada mudou Agora vamos voltar, vamos agora abraçar Agora vamos voltar, vamos agora abraçar Nossa família e vizinhos Vamos fazer uma festa, o tempo que nos resta E celebrar juntinho Agora vamos voltar, vamos agora abraçar Tudo o que lápis Tudo o que lá ficou Já tem coisas diferentes Já tem coisas diferentes Já tem coisas diferentes Mas vamos todos contentes Como se nada mudou Agora vamos voltar, vamos agora abraçar Nossa família e vizinhos Vamos fazer uma festa, o tempo que nos resta E celebrar juntinho Oh ilha do pico És nossa paixão Guardas mistérios No teu coração Recanto-se em gelo De rara beleza Joia preciosa da mãe natureza Ontem é a nossa ilha De beleza e real E leite a mara brilha Descer-te de Portugal Orgulho das nossas gentes Companheira da geração Deslombre de visitantes Que elevamos coração Oh ilha do pico Oh ilha do pico Sobre-se em gelo Sublimas os vinhedos Dormem no teu regaço Produzindo Produzindo verdilhos Que delícia Oh ilha do pico E amovando Homens de coragem Amém. 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 Amém.